Não importa a sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3xAction, we never, ever give up. Como eu disse, você é o co-host, então faz parte da casa. Pô, obrigado. O Gus, fazendo uma parte aqui, já gravou um podcast, era quase meia-noite, estavam os dois assim, cara. Então, é assim, isso demonstra com o parceiro Gus. Top, obrigado. E isso a gente reconhece. Então, por isso assim, quando você quiser trazer, você acha, não, tá, vamos ver a data, tá dentro, entendeu? Fechou. Vocês mandam. Aliás, isso aqui é uma casa de todo mundo, assim, eu sou um mero, caí de paraquedas sem paraquedas aqui. E até se alguém quiser me substituir, tá valendo já, viu? Já pega aí meu... É, que o meu negócio é sempre por detrás das câmeras, né? E não na frente. E aí eu acabei desabando aqui, porque não tinha outra coisa a fazer. Não tinha abraço, é. É quando eu falo assim, o meu negócio é por detrás das câmeras, e os amigos já, tipo, ah, você gosta por detrás das câmeras. É uma piadinha politicamente incorreta, mas... Faz parte. Somos assim, né? Faz parte. Vamos lá, Gabi. Então, fala pra... Como a gente consegue emagrecer na prática? Começando pela musculação, o mito de musculação aeróbico. Como que a gente... Porque assim... Porque a gente emagrece, né? É, porque na minha cabeça, assim, não, tem que fazer aeróbico. Essa é uma grande dúvida que tem, assim, na academia, né? Faço aeróbico, faço musculação, faço os dois juntos, a gente prioriza muito ambos. Por quê? O cardio, você vai ter uma perda muito grande de massa muscular. E na musculação, você consegue priorizar. Então, quando o pessoal fala assim, ah, Gabi, eu quero perder, quero perder, quero perder, a galera vai tudo pro cardio. Aí vai pra esteira, vai pro transporte, vai pra bike, e aquela restrição calórica, né? Então, a perda de massa muscular lá embaixo. Então, a gente sempre fala, treino resistido, treino resistido. Por quê? No treino resistido, você vai ter, priorizar primeiro a massa muscular, então você vai ter um ganho aí de massa. E com o ganho de massa muscular, você cria, né, micro lesões. Daí, com essas micro lesões, você vai ter a recuperação, vai conseguir manter o aporte aí pro teico. E daí, com a recuperação. E daí, você pode manter depois o cardio, não tem problema. E daí, tem essa dúvida. Ah, eu faço cardio antes ou depois? O que que vem a sua prioridade? Então, eu falo assim, ah, Gabi, eu quero emagrecer. Emagrecer? Porque eu quero perder gordura. Faz o aeróbico antes e depois você vai pro treino de hipertrofia. Pro treino resistido. Agora, não, quero priorizar o treino de hipertrofia. Quero ganhar massa muscular. Daí, você vai pro treino de hipertrofia e depois você faz o cardio. Consegue entender a relação? Então, assim, ah, não quero, não quero diminuir tanto o percentual de gordura e quero aumentar a massa muscular. Então, vai lá, faz seu treino de musculação, aquece na musculação e depois faz o cardio. Não vai ter atrito com os treinos. E você vai conseguir abaixar o seu percentual de gordura normal. Você tem que sempre colocar o seu objetivo primeiro. Então, você ganhar massa muscular, chega, aquece lá na musculação, faz seu treino e depois faz seu cardio, não tem problema. Então, quer dizer, se você faz o cardio primeiro, você tá dando ênfase ao emagrecimento. Sim. Isso altera o metabolismo da pessoa? Sim, porque assim, quando você vai pro aeróbico, você já começa primeiro pela via aeróbica. Então, daí você vai dar ênfase pro seu emagrecimento. E quando você dá seu 100% primeiro pro seu aeróbico, você não vai dar seu 100% pra musculação. Então, vamos supor que você fala assim, ó, Gabi, eu quero treino de hipertrofia. Então, você vai chegar, vamos supor que o seu treino, sua ênfase é abdome. Daí você vai treinar peito, você vai treinar bíceps, tríceps, perna. Seu último treino é abdome. Você vai chegar no seu treino moído já. Você já tá morto, né? Como você vai treinar 100% do seu abdome? E eu recebo muito isso no meu consultório. Tanto no consultório, como no treino personal não, porque daí eu sou treinadora. Mas daí eu recebo muito na academia. Fala assim, viu, eu quero trincar meu abdome, eu quero... Daí você olha o treino do cara assim, tudo estruturado. Peito, bíceps, trã, o abdome lá embaixo. Daí tem dois exercícios de abdome. Caramba, você quer abdome. Mas por que que seu abdome tá no final? Ah, não sei. Tá, seu objetivo é abdome. Daí no final do treino, você tá cansado, não tá? Aí tô. Você já tá querendo ir embora, não tá? Tô. Às vezes você até pula, né? Ah, pulo. Então, assim, seu primeiro, seu objetivo sempre tem que tá em primeiro. Quero emagrecimento. O que que você pode fazer é... Ai, Gabi, quero emagrecimento, vou colocar uns três dias de cardio e uns três dias de musculação, tá? Os dias de musculação você pode dar ênfase no treino de musculação. E os outros você fazer. E normalmente HIIT, né? O HIIT treino de alta intensidade. Por quê? Quanto mais alto tiver a sua frequência cardíaca, daí entra o frequencímetro. Então, o seu frequencímetro, quanto mais alta a sua intensidade, mais queima de gordura você vai ter. Então, não adianta você, ai, Gabi, quer emagrecer? Daí você coloca lá no seu... Na sua esteirinha, você coloca 5.5, parece que ele passei no shopping. Eu adoro esse treino, né? O lance do... Passei no shopping. Alguma cansa é assim. Se tiver sorvete do lado, então... Meus amigos até brincavam, assim, ah, quer fazer o Sérgio andar bem, bota um... Um donuts na frente da bike. Tipo, com uma... De dar cenourinha com uma varinha. Bota um Coke. Eu falei, é, exatamente, né? Só não põe sorvete que derrete, sorvete fica pra depois. Lance do HIIT que você falou. Eu já vi muita gente que tá entrando na academia. E aí, o personal vai lá e dá um treino de HIIT pra pessoa. A pessoa faz um, dois treinos, quebra, fica um mês, não volta mais. É comum isso, né? Super normal. Infelizmente, né? Infelizmente. Explica pra gente qual é o processo pra pessoa poder fazer o HIIT. Então, na verdade, assim, é feito um cálculo pra você saber a intensidade do seu aluno. A mesma coisa é feita no treino. Então, o seu treino de carga máxima é feito um URM. Pra você saber sua carga. Um URM é uma repetição máxima. Tá. Então, você vai fazer no treino resistido, tá? Na musculação. A mesma coisa é feita no treino de HIIT. Então, você vai colocar seu aluno lá na esteirinha. E ele vai estar com o frequencímetro. Com o frequencímetro, você vai ver a intensidade dele. Você pode fazer o... Com o frequencímetro, é o mais exato. Então, você vai perguntando, vai tendo feedback. Você vai vendo a frequência cardíaca do aluno subindo. E você vai falando com ele. Como que tá? Intensidade. O cara falando. O cara respirando, ventilando. Tranquilo. Tá tranquilo. E você vai anotando. Vai subindo a frequência cardíaca. E ele tá falando. Daqui a pouco, ele não tá falando mais. Daqui a pouco, ele tá de boa. E você vai tendo aquele feedback com o aluno. Então, você vai tendo ali a programação dele. Como que ele tá. Teste de esforço. Então, você vai tendo aquele feedback. Você tá bem ou não. E ali, você vai ter como que ele vai reagir com o treino dele. E daí, você vai colocar 70%, 80%, 100%. Quanto que ele vai aguentar? E, óbvio, sempre a individualidade. Então, tem aluno ali que vai aguentar 50%. Tem aluno que vai aguentar seus 70%. Óbvio. Ah, é um treino iniciante? Não. Um treino avançado? O cara já é maratonista? O cara não é? Então, sempre na individualidade de cada um. Então, você tem os níveis das pessoas pra você dar o treino certo. Sim. Não existe isso de, ah, faz meia hora. Cada cinco minutos, você dá um tiro, vai morrer. Óbvio. Óbvio que você chega na academia. Academia, sem um treinador, você escuta muito. Você vai fazer um hit na esteira. É, e aí que é de novo, né? O cara... Tem. Teve um rapaz, eu esqueci o nome dele. Se eu lembrasse, eu também não ia falar, óbvio. Mas ele ficou muito... Vendeu muito. Trabalhamos com nomes aqui. Trabalhamos com nomes. Mas eu não lembro o nome dele. Ele ficou rico com esse negócio do hit, de fazer YouTube e tal, não sei o quê. E aí é aquele negócio. Quando a gente fala alguma coisa numa mídia, né? A gente tem que lembrar... Lógico que a gente não está na Rede Globo de televisão, que alcança 40 milhões de pessoas, mas a gente alcança muita gente. Então, quem está vendo o que você está falando... Vai tentar fazer. Vai tentar fazer. Então, você fala, vou dar um tiro de 12 km por hora, não vai ter 5 minutos. Pô, você foi uma pessoa que está acima do peso. Nunca treinou. Nunca treinou. Nunca nem correu. Quanto tempo uma pessoa que nunca treinou pode ir para uma intensidade maior? Então, daí entra muito a individualidade. A pessoa pode ter lesão, a pessoa pode ter um valvo dinâmico no joelho. Então, tem vários testes. Então, tem teste da esteira para saber qual que é a sua pisada. Então, tem pessoas que têm pisada torta. Então, tem pessoas que têm dor no joelho, tem dor no tornozelo. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Então, você vai tendo aquele feed ali. Ai, Gabi, estou pisando, tal, não sei o que. Está doendo meu joelho, está doendo o tornozelo. Daí, você vai ver a pisada, a pessoa tem uma pisada torta, é feito filmagem. Então, tem todo um trabalho. Não é assim, ai, vai lá, faz o hit. Você está falando tudo que as pessoas não fazem. É, então, não é só, ai, você põe o aluno para correr na esteira. Não funciona assim. Então, assim, ai, vai, tá. Sobe na esteira e corre. Não. Então, assim, ai, você tem que fazer o hit. É, estruturado, com o profissional qualificado, com o profissional, óbvio, tem academia que o professor fica ali do lado. Vamos ver, vamos ver sua frequência. Mas a maioria não é assim. Vamos ter a lista, né? Existe um processo de adaptação do corpo da pessoa para o poder fazer o hit. Adaptação, protocolo, o frequencímetro. Então, às vezes, o que eu normalmente falo? Se a pessoa não tem frequencímetro, vê o batimento cardíaco. Pega no relógio, vê pelo menos um padrão. Então, liga para a gente que a gente fornece o frequencímetro. É, ele tem, gente, tem o frequencímetro. O lugar é mim, que é um dos melhores. Obrigado para o pagamento. Então, eu falo assim, eu bato muito no frequencímetro porque faço muita divulgação, porque é uma questão mais exata. Então, não adianta você falar assim, ó, ah, não, viu? Mesmo com o profissional ali do lado, você não sabe como está o batimento do seu aluno. Então, assim, é muito fácil você falar assim, ai, estou cansada, estou cansada, estou cansada. Mas, às vezes, o aluno está falando para você o esforço, mas não é o que realmente está acontecendo dentro do corpo dele. Então, assim, ai, tem esteira, tem esteira que tem, tem escada que tem, mas ela é muito subjetiva. Então, eu já fiz teste com vários. Eu tenho da EP, tenho o Garmin e eu fiz já com outros e dá diferença. Sabe aqueles mais baratinhos? Vou falar marca aqui, vamos falar nomes. E dá muita diferença. Então, daí chega o aluno lá e fala assim, ah, esse daqui é aquela marca X. Tá, então vamos comparar aqui. O seu está dando bem menos, você está vendo? As esteiras, as esteiras são os piores, não são? São, são. Daqueles de pegada, né? Além de dar choque, que aquilo, geralmente, quando eu vou fazer esteira na academia, esbala, aquilo leva um choque. É verdade, nunca, nunca. É muito relativo. Então, não dá para ser confiável, então não dá para falar, vai lá e segura na esteira e vê. Não, é muito, muito relativo. Então, principalmente para iniciante, eu não aconselho. Então, assim, tem que ter, profissional tem que ter o equipamento dele, né? Agora, nesse lance do treino, Gabi, a pessoa que tem tempo, né? Hoje em dia as pessoas têm pouco tempo, mas vamos supor que a pessoa tem tempo. Ela pode ir de manhã e pode ir à noite. Tá? Vamos pegar um exemplo aí. O que seria melhor? Fazer de manhã o cardio e à noite o treino resistido? Ou de manhã o treino resistido e à noite o cardio? Boa pergunta. Já que tem um tempo grande de diferença entre... Sim. Quem teria o tempo? Individual de novo, né? Meu metabolismo, ele é mais acelerado à noite. Então, se o meu foco é ganho de massa muscular... Você vai jogar para a noite. Eu vou jogar o meu treino de muscular à noite. Que é o meu foco, ganho de massa muscular à noite. E deixaria o cardio, que eu sou mais de boa, mais tranquila de manhã. Agora, ai, não, Gabi, meu objetivo é emagrecimento. Eu ia jogar o cardio para de noite, que eu estou mais ligado nos 220. Meu corpo responde melhor à noite. Boa. Então, assim, você tem que saber como o seu corpo funciona. Então, ah, não, eu sou mais ligado nos 220, acordo. Não, estou no pique. Então, já joga o seu objetivo cedo. Não, eu quero emagrecimento, então acorda cedo. Não, não, não. Muita coisa também que eu recebo de paciente. Cafeína. Gente, o que eu recebo de cafeína? Ai, eu quero tomar cafeína. Gente, pique seu. A vontade sua de treinar tem que vir, é intrínseco. Tem que vir de você. Deixa para tomar cafeína num dia que você não está afim de treinar. Ou então, tipo, não, num dia mais intenso. Até atleta meu que corre maratona, que é, não usa cafeína. Então, a galera está muito assim, ó. Ai, eu quero suplemento. Nossa, eu tenho necessidade, porque eu não funciono. Dicas de passagem, o profissional de educação física agora pode prescrever suplementos. Até um tempo atrás, somente o nutricionista poderia. Agora, o profissional de educação física pode prescrever suplementos. Isso que a Gabriela falou é bem interessante, porque realmente, até no consultório a pessoa chega... Você não vai me dar um suplemento para eu... Para eu... Para você, né? E outra, né? A cafeína, tem pessoa que é metabolizadora de cafeína. Tem pessoa que não metaboliza tão bem cafeína. Tem pessoas que tem... É genético até. Tem um estímulo intestinal com a cafeína. Você já viu aquele cara que toma café e vai para o banheiro fazer cocô? Então, se você tomar café e, de repente, você vai para a esteira, não vai dar muito certo, né? É, todo suplemento tem que ser prescrito de uma forma... Por um profissional que saiba a necessidade. Senão, o que acontece? O pessoal vai prejudicar a rim, vai prejudicar o sistema digestivo e vai engordar. Estou errado? Não, não é verdade. E, assim, vou tomar o tempo aqui da Gabi, mas rápido. Prometo. Rápido. A gente tem tempo. A gente tem... O Léo vai adorar, senhor. Se nós pegarmos aí os maiores guidelines aí do que nós temos, que é a ISSN, né? Que é um órgão bem top aí para isso. Nós temos meia dúzia de suplementos só aí que são realmente efetivos. E são efetivos... Isso que tem que ser bem frisado. Para atletas. Claro que praticantes de atividade física vão ter seus benefícios. Mas para atleta, que vai ter aquela diferença, sabe? Sabe aquele milissegundo que um ganhou do outro? É aquela... O nome já diz, suplementa. Quer dizer, aquilo que está faltando. Que está faltando. Então, se você consegue, se você treina três semanas, se alimenta bem e isso... Não, um profissional da área como vocês consegue mensurar se é o suficiente, está ok. Você não precisa tomar mais nada. A galera adora o Whey Protein. Estou errado ou não? E o Whey Protein é um excelente suplemento. Até na realidade eu nem sei mais se ele deveria ser considerado como suplemento ou como um alimento realmente nutricional bem interessante. Eu acho que em breve o Whey Protein vai ter um... A hora que a indústria pegar o Whey Protein, aí vai dar esse salto. Enquanto é só as indústrias aí, não vão dar. Muito financeiramente não tem essa força toda. Mas quando uma Nestlé da vida, enfim, pegar isso daí, eu tenho certeza que vai desandar. Cara, hoje a Whey Protein é um produto de difícil aquisição para a indústria. É difícil você ter uma Whey Protein de qualidade. Quando chega na gôndola ali da loja para vender, ela chega cara. Uma Whey Protein boa, normalmente é cara. Você não vai pagar aí menos de R$120 uma Whey Protein boa. E aí é um investimento que a pessoa tem que pensar o seguinte. Para que serve a proteína em pó? Ela serve para substituir uma refeição de proteína. Se você tem a possibilidade de comer, por que você tem que suplementar? Então muitas pessoas às vezes se frustram, né? Quando eu falo, eu pego a vida da pessoa, a pessoa toda a dia inteira em casa, home office. Pô, então você não sai, né? Então dá para você comer toda hora, tá? Mas não precisa tomar Whey Protein antes de treinar, depois de treinar. Não, você está comendo. Eu acho que essa sua analogia serve também para as drogas de desempenho. Eu estava falando com o médico de novo lá. Ele falou assim, o pessoal está tomando testosterona e o ganho é praticamente zero. A testosterona na pessoa está normal, ela só está prejudicando o organismo, sobrecarregando. E aí quando ela parar de tomar, aí sim ela vai ter as consequências. Porque vai desorganizar tudo e aí vai ter uma tendência para engordar muito maior. E se a pessoa não treinar direito, não comer direito, não vai ter ganho nenhum. Não vai ter ganho nenhum. E aí uma outra coisa... Só vai ter perda, né? Saúde. Uma outra coisa importante até, de novo, comentando com a Gabi esses dias. Quando a pessoa precisa de uma reposição, por exemplo, hormonal, né? Ela compra onde essa testosterona? Compra na farmácia. Para comprar a testosterona na farmácia, tem que ter uma guia médica. Até aí, beleza. Nós temos, acho que, dois tipos de testosterona que vendem aí no mercado, que é a Deposteron e a Durateston. Cada um com um estar de, enfim, de testosterona. Tem essas duas e a Durateston nem tem quase para vender. Agora você tem Deposteron. Essa é uma testosterona verdadeira. O que a galera está comprando no underground é que me preocupa. Porque o underground, gente, só para quem está assistindo aí e não sabe, muitas vezes esse laboratório é o fundo da casa da pessoa. Que a pessoa está ali fazendo a testosterona sem o menor controle da vigilância sanitária. Porque não é uma indústria. É algo clandestino. Mas tem aberrações, né? Pessoal tomando testosterona veterinária. Entendeu? Então, tomar esse cuidado. Gabi, qual é o mal que a testosterona faz para as mulheres? Porque eu vejo muito hoje em dia, assim, parece que não sei o que está pior. Acho que mulher está pior. E eu acho que o estrago que a testosterona faz na mulher é maior do que do homem. É isso? Teve aumento muito grande, né? De mulher, hoje em dia, tomando esteroides. Isso em pouco tempo, né? Acho que antigamente estava menos. Interior, acho que é maior ainda, né? Cidade grande, acho que vocês veem mais. Tem vários efeitos coletrais, né? Que era de cabelo, aumento da libido lá em cima, né? Na hora que está usando, mil maravilhas. Coitado do marido. Essa é a parte boa. Ah, na hora que usa, né? Mas é a parte boa mais ou menos, né? Então, sempre tomar um cuidado porque... Tudo que sobe, desce. Sim. E muitas vezes, eu até vi um tempo atrás um médico que falou muito legal isso. Então, vamos pegar nada de underground, tudo certinho, tá? Então, a mulher vai lá, normalmente a mulher vai buscar um tratamento estético, tal, ou a implantação de um chip que libera essa testosterona, enfim. Chip hormonal. E ela começa a fazer esse tipo de aporte hormonal e o marido não acompanha ela. E os dois... Por isso que eu te falei que eu gosto dessa 40 plus aí. E aí o cara tá naquela de tipo, pô, tô casado, tô de boa. Sexo uma vez por ano. Tô de boa, tal. Com sorte. Com sorte, né? No aniversário de casamento, cara, pô, tá chegando, fodeu. Mas enfim, desculpa, perdão aí pelo avrão, mas... Essa é uma situação que até pode causar um problema no casal. Porque a mulher... Que é muito o cara tá ali no zero a zero. O cara tá igual a leão de circo. É, porque na hora que tá usando, tá lá em cima. E na hora que ela vai parar de usar, tem aquela. Sem falar que o homem tem mais trabalho que a mulher, né? O homem tá muito mais. Me diz uma amiga minha, né? O brinquedinho das mulheres é de abrido, o homem é de armar. É mais difícil, entendeu? É bem por aí. Mas é bem complexo isso daí. E a gente... É aquela história, né? Busca da beleza, né? Da juventude. Então, mas aí assim... Aí tem mais efeitos colaterais. Tem. Tem efeito colateral. Daí ainda tem... Desregula toda a menstruação. Daí a mulherada ainda surta ainda, né? Porque daí acha que tá grávida. Questão de espinha. Pelos. Pelos. Dá aumento de pitóris. Tem vários. Tem vários. Começa a fazer xixi em pé que nem óbito, né? Então, assim, se fosse só questão de voz. Então, assim, são várias, várias, várias alterações. E assim, compensa. Daí aumento de progesterona, a texto lá em cima. Daí você começa a pensar assim, ó. Tá uma mulher. Depende da idade ainda. Olha, já tive alunas minhas que chegavam e falavam assim, Gabi, você vê o corpo. Treinava há anos comigo. Anos. Daí ela pegou e falou assim, aí, Gabi, eu quero... E era óculos. A óculos era assim, o efeito mais baixo que tem ainda. Óculos androlona, só pra... É, óculos androlona. Daí eu peguei e falei assim, viu? Mas você tá num rendimento tão bom. Mas tão bom. O corpo dela já tava... Depois você tava de gordura super baixo. Já tava massa lá em cima. Falei, vai dar tão pouca diferença. Falei, você vê necessidade? Não, mas não sei o que. Expliquei todo o processo e tal. Não sei o que. Todos os efeitos colaterais. Fez de já estar quase entrando na menopausa. Vai desregular. Ah, mas eu quero... Então, é o seguinte. Vai no médico. O médico vai passar a receita bonitinha. Você vai passar lá. Vai fazer todos os exames metabólicos. Vamos ver como que tá. Foi. Foi três meses assim. Desregulou tudo. Não teve... Fizemos avaliação antes e depois. A alteração assim foi pouquíssima. Foi péssima, né? Falei, aí. Qual foi a diferença? O preço que se pagou foi muito caro. O preço que pagou foi quase nada. Falei, o que eu falei pra você? Falei, então, assim, já tinha chegado no patamar que pro corpo dela não tinha mais pra onde crescer. Falei, foi tantos anos trabalhando, tudo bonitinho. Ela fazia alimentação tão regradinha. Final de semana, não era de sair. E ela já tinha mudado o estilo de vida dela. Não tinha mais o que mudar. Falei, nossa, já tá ali redondo. Não tem pra quê. Quanto tempo ela demorou pra regular novamente? Ah, depois eu acho que ela ficou uns seis, sete meses pra regular. Quase um ano pra voltar ao normal. Isso assim porque ela tomou três meses só. Não, acho que ela chegou a tomar acho que dois meses. Então, o pessoal que toma, sei lá, anos, não volta. Ou se para de tomar, infla que nem um baiacudo. E teve, teve retenção de líquido. Teve, a gente foi acompanhando a evolução. Tanto ela como endócrina. E eu trabalho muito em equipe. Tanto eu tenho muitos pacientes com patologia. LCA, LCP, pós e bariátrica. Então, eu trabalho muito com equipe. Sempre com o físico, sempre com o médico. E a gente foi conversando, foi fazendo avaliação. Tanto os parâmetros de avaliação. Tanto com o body meds, como a bioimpedância. A gente foi acompanhando. Falei, viu? Falei pra você que não ia dar muita diferença. Então, é que negócio, né? A cereja. E ela já tinha chegado na cereja já fazia tempo, já. Na cereja natural, não precisava. É, ela não conseguia enxergar. E o preço que ela pagou foi muito mais alto. E aquele transtorno de imagem. A pessoa já tá ali no seu 100% e não consegue enxergar. Tem muito isso na academia. Aí, cara. Tá gigante, quer tá cada vez maior. E ela era aquele negócio, né? Ela é a gaticha que já tinha chegado no seu 100%. Porque ela era baixinha. Já tinha chegado pra tudo quanto era lugar. Já tinha ganhado massa muscular. E não tinha mais pra onde ir. Já tava top. É, não dá pra um cara de 1,60m querer ser jogador de basquete. Não. Tipo, ou eu com 50 anos vou querer ser velocista. Não vai rolar. E o que as pessoas, no caso do esporte, o que as pessoas não veem é assim. Por exemplo, um jogador de futebol, ele não vira jogador de futebol com 20 anos. Ele começa a ser jogador de futebol com 5, 6, 8, 10, 12 anos. Vem lá de trás. Existe toda uma preparação, né? Pra aquele atleta. Pra ele chegar a ser um atleta. E a mesma coisa com outros esportes. Pra todos os esportes aí, né? Que a gente usa o embolte da vida e não começou a correr com... É, mas uma coisa que as pessoas não percebem é que essas pessoas que estão na mídia são exceções. São exceções. Né? São os genéticos que tem. São os mutantes genéticos. Que não... Tipo assim, Pelé foi um. E não vai ter outro Pelé. Não tem. Né? Então assim, Ayrton Senna, esse pessoal, os jogadores de vôlei, de basquete, atletas de fisiculturismo. Qualquer que seja a modalidade. É, viu? Você tem... São a extinção, a exceção da exceção que chega lá e que vira top, porque tem uma predisposição genética, que tem uma disciplina excepcional. O afegão médio, o ser humano normal, você pode chegar no resultado bacana, mas... E outra, né? Como é que é a sua vida? A Gabi falou que mudou o estilo de vida. Como é que o seu estilo de vida permite você viver do esporte? Vamos ser realistas, né? Aqui no Brasil, tipo... Às vezes a mulher quer engravidar e quer continuar sendo atleta. Não vai bater. Não vai porque você vai ter o filho, você vai ter que cuidar do seu filho, vai mudar a noite de sono. Você vai ter um período. É, depende do treinamento. Ela não consegue nem engravidar. Nem engravidar. Nem instrua. Então, você entendeu? É aquilo que a pessoa quer, né? O imediatismo hoje é muito grande, né, Sérgio? Isso é uma pena, né? Estive num mundo que as pessoas são imediatistas pra caramba. Querem começar hoje e amanhã já tá voando. Acho que esse é o ponto, né? A pessoa não quer construir... O caminho. O caminho é longo. Todo mundo pergunta... Ai, Gabi, mas quantos anos você treina? Treinei... Todos? É. Minha vida inteira. Nunca vi. Você não falou desde os 15 anos de idade? Viu? Mas quantas vezes na semana você treina? Porque a galera não vê se treina, né? A galera vê se treinando seis horas da manhã. Às vezes, quando eu não posso, mais treino todo dia. Treina. Um dia ou outro você acaba falhando, que não dá. Mas você treina todo dia? Mas você faz dieta todo dia? Outro dia perguntaram assim, mas você faz dieta? Não, vivo de vento. Vive. É que você não tem tempo de ficar postando. Você não vai ficar postando. Às vezes a gente faz a mesma dieta semana inteira. É a mesma rotina. Muda uma coisa ou outra. Mas a gente vive de rotina. Às vezes... A gente vai em alguns passos, alguma coisa. Nossa! Mas o nutricionista come. Gente, a gente é um ser humano. A gente também come. Só que não é todo dia. É uma exceção na nossa vida. É que as pessoas estão acostumadas com as influências que postam em alguma fase, na verdade. Sim. É, tira foto do prato. Tira foto com ângulo. A gente já falou tal. A realidade deles é outra de uma pessoa normal. Então, assim, já conversando com uma influência, estava falando, tem um monte de influência famosa aí que está trocando almoço pela janta. Porque não é um mercado que... Mas as pessoas só veem esse lado. E não veem o lado da pessoa real. Que, tipo assim, vocês correm em uma rotina. Você tem o arroz, feijão, sei lá, no meu caso e tal. Você tem uma rotina. Você vai ficar postando a sua rotina todo o tempo. Porque é chato. Outro dia, a Carol, que cuidou da minha rede social, falou assim, Gabi, precisa fazer um dia, só a rotina. Falei, vai fazer um dia, né? Porque todo dia é a mesma comida. Aí vem a gente que compra um peixe, né? Falei, não, não dá, né? Todo dia é a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Olha, de novo comendo o mesmo arroz, o mesmo frango. Fique com vontade. Falei, nossa, vai ter que trocar só o lugar da alimentação. Então... Mas hoje, antes de vir para cá, eu falei, a gente estava jantando lá. Jantando não, no almoço. Você postou, né? Até postei, porque eu comi arroz, feijão, carne de panela e batata. Delícia, cara. Pimentinha e tal. É a comida. É isso aqui. É o básico. E aí ainda coloquei assim, né? Alguma coisa assim, almoço raiz, entre aspas. Porque agora tudo é raiz, né? Que na realidade não é raiz. É o que tem que ser. É natural, normal. Todo mundo comia. Então, arroz, feijão, carninha, batata. Olha, boa. Uma pessoa até me mandou aqui. É, mas você está misturando três carboidratos. Eu falei, podia colocar vinte. Na quantidade que eu preciso. Não importa a quantidade de carboidratos. Não importa a quantidade que você está comendo ali na composição. A gente precisava fazer uma série de meat busters da comida, da alimentação. Porque o que tem de mitos aí... É, não pode comer mais de carboidrato. Pô, você está misturando carboidrato. A combinação que faz você engordar. Tipo, não tem lógica nenhuma. Mas é que saiu muito na mídia, né? Posso combinar um chocolate com sorvete. Aí pode ser. E comer muito. E é bom essa combinação. Mas aí que está, né? Mas a questão é onde você busca a informação. Ah, porque sai na mídia que o leite inflama. Inflama quem? Você tem? Não, agora essa é uma das perguntas que eu tenho para vocês. É sobre a história da lactose e do... Do glúten. Do glúten. Tudo é... Agora é tudo... Você tem intolerância? Se uma pessoa não tem intolerância, você não tem restrição nenhuma. Então, assim, a base da alimentação é a base. É salada, legume, simples. É in natura. A gente vem de uma cultura, hoje em dia, que ninguém mais tem tempo para cozinhar. Tudo tem que ser industrializado. Tudo tem que ser mais prático. Ninguém quer mais cozinhar. Ninguém quer mais fazer mais nada. Então, é tudo enlatado, tudo embutido, tudo pronto. Tudo pronto. O garado não quer mais cozinhar. Ninguém quer mais sentar e preparar a comida, né? Eu até vi uma coisa interessante. Você falou agora do pronto. Vou levantar, tá? Porque eu não tenho certeza que eu... Pô, bati o olho, salvei para ler, mas... É um problema naquelas saladas prontas. Sabe aquela salada de saquinho, pronto, lavada? Por ela estar úmida dentro do saco, dentro do plástico? Fungo. Fungos. Mas fala um negócio para mim, gente. Em dois minutos... Agora, vou estudar. Estou aqui dando... Estou jogando na... Eu preciso ler isso para entender. Mas você vê que é interessante? É uma coisa que abre o galho, né? Você pega lá o saco, vai encher o saco lá, vai salado. Eu não tenho paciência às vezes. Mas esse lance de criar fungo. E a pessoa está comendo, achando que está fazendo um baita negócio. Não é bem assim. Vou ler a respeito. Vou ler a respeito. É, porque a gente... Assim, as pessoas não querem ter o trabalho. Aí elas vão para o telefone, que é muito fácil você pedir uma comida pelo telefone. E uma coisa que você falou da lactose, eu lembrei de um outro exemplo muito legal. E que a Bi conhece, também acompanhou. Meu pai toma um litro de leite por dia. Ele tem 76 anos. Pergunta que doença que ele tem. Amanhã é cedinho. Hoje é sexta, tá, pessoal? Amanhã é sábado. E aqui em São Paulo tem uma feira chamada... Na Beledito Calisto. E meu pai é artesão. Ele vai lá expor. Então ele sai lá da minha casa, ali na Lapa, Jaguaré, e vai até Pinheiros. Que dá mais ou menos uns 18, 20 quilômetros de bicicleta carregado. Ele faz isso todo sábado e todo dia ele sai de bicicleta. E ele toma um litro de leite por dia. E tem muito alimento que é afetivo, né? Não, não. E para ele não faz mal. Mas para mim, por exemplo, se eu tomar muito leite assim, me dá um... Desconforto. Um desconforto. Então, assim, tem pessoas que tem... Quantos anos que ele faz isso, né? Tem a intolerância. Faz o exame e deu a intolerância. Tranquilo. Vai viver uma vida que não vai ter os alimentos que tem. Mas se criar e comer não sei o que, fez mal. Mas daí pede a pizza, come a pizza, tudo tranquilo. Com a pizza inteira e foi a farinha que fez a... E daí é o leite que faz mal. E você escuta muito isso. Ai, tal, eu como queijo. Nossa, o vinho e o queijo não fazem mal. Ai, mas o leite... Então, assim, você começa a perceber que é alguns mitos. Mas você fez o exame, deu a intolerância. Ai, não deu. Ai, mas o leite... Tá, daí tranquilo. Tira o leite, vida que segue. Tá tudo tranquilo. É, também é o que vai morrer se tomar o leite. E tem gente que tem o afeto. Então, tipo, a pessoa vem com aquele afeto. Ai, na minha avó, eu tomava o leitinho quentinho à noite. É alimento afetivo. Isso vai tirar da pessoa? Não, o problema não tá no leite. Tá na caloria total da dieta dela. Tranquilo. Então, não tem problema contra isso. Ai, agora a pessoa tem uma restrição com glúten. Vida que segue. Tem vários outros alimentos, né? A sensação que dá que tem uma... Tipo, uma pandemia psicológica das pessoas. Tipo, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Ou porque o vinho, tipo, começa a desenvolver... É aquela história. Você vai no Google, vê um monte de doenças e começa a achar que você tem todos os sintomas. Aí tem, né? Várias pessoas que tem. É. Então, né? Tem que esclarecer. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, pra Gabi também, por causa da parte física. Falar sobre pós-operatório, né? Exercício e alimentação. Porque eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. A pessoa operou alguma coisa e aí ela fica muito tempo e alguns hospitais estão começando a pessoa operou, já assim, já tá fazendo exercícios e tal. Como é que vocês podem falar sobre isso? Orientar as pessoas pós-operatório? As mulheres que tiveram filhos? Eu incluí nessa pergunta as mulheres que tiveram filhos. Como voltar à forma? Tá. As minhas alunas pós-operatórias. Eu tenho mais LCA. O que é LCA? Tem que lembrar que você tá falando com pessoas... É a lesão no joelho. É, ligamento anterior e posterior. Então, normalmente assim, eu converso muito é aquilo lá que é individual. Então, eu tenho... Normalmente a gente conversa muito com o médico. Então, o médico libera pra físio. Então, dependendo do grau. Porque assim, tem muita cirurgia que teve complicação e tem cirurgia que é muito tranquila. Então, a gente conversa muito com o médico, com o fisioterapeuta. Então, saiu do pós, vai pra físio. A físio tem fisioterapeuta que libera mais rápido. Até fiz agora, não faz muito tempo uma live com a fisioterapeuta. Explicando isso sobre pós, voltar ao exercício ou não. Tem bastante que volta super rápido. Eu tenho alunos que volta super rápido. Tipo, dois, três meses já tá voltando a jogar. E tem alunas que volta a treinar com sete, oito meses e ainda sente dor. E tá meio acismada. Então, isso é muito psicológico também. Então, tem pessoas que voltam e estão super dispostas. E não sentem dor e tá tranquilo. Tem gente que já fica super compensando. Então, isso vai muito de como foi a recuperação. A alimentação influencia muito. Estilo de vida da pessoa anterior, né? Tudo isso. Então, assim, ambos os dois já faziam treinamento comigo. Se machucaram e tal. Um foi no futebol, a outra foi jogando basquete. Porém, os dois treinavam. Então, assim, já tinha uma musculatura ali fortalecida. Então, nenhum dos dois era sedentário. Então, assim, a recuperação foi mais rápida. Então, tem pessoas que são mais rápidas e tem pessoas que demoram um pouquinho mais. E daí, você vai conversando. Vai tendo um feed com o fisioterapeuta. Não, esse tá um pouco mais assim. Movimentação. Amplitude de movimento. Amplitude de alongamento. Então, você tem que ir trabalhando muito. Tanto alongamento como fortalecimento. Então, tudo aí é uma equipe de multidisciplinar. Isso é legal que você falou. Porque eu até acompanhei de perto, né? Um amigo aí que você machucou. E aí, você vê assim, né? O médico indica para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta começa um trabalho e aí passa para o personal, para o educador físico. Acompanhando ali de perto, né? Os dois. Na academia, normalmente. Nesse meio tempo, o nutricionista já está atuando, ajustando nutricionalmente para que aquela pessoa tenha uma recuperação melhor, para que tenha uma cicatrização adequada. Porque ninguém vê, assim, essa questão da alimentação, a cicatrização vem de dentro para fora. Então, toda alimentação que a pessoa vai fazer vai ajustando a cicatrização, tanto de ministro, cartilagem, muscular. Então, o paciente não tem essa visão. Ai, mas eu vou comer, vou no churrasco, não sei o quê. E daí gera um estresse. Porque a pessoa já está ali emocionalmente abalada. Ai, não estou movimentando. Falei, calma. É um processo. E daí você entra falando. Não, é um processo. Vai demorar. Ai, mas eu não estou conseguindo me mexer. Está inflamado. Vai mandando foto. Então, teoricamente, você faz um trabalho meio de psicólogo, se a pessoa já não está indo. Porque ela não está bem. Ela está vendo ali que o joelho está inflamado, está doendo, não está se movimentando. Ah, vai fazendo gelo, vai conversando com a fisioterapeuta. Isso ela sem voltar a treinar, hein. Então, a fisioterapeuta está falando. Você vai falando da alimentação, da suplementação. Isso ela em casa. Porque eles não têm noção da inflamação que está por dentro e como a alimentação vai influenciando. E isso é muito bacana. Porque a alimentação errada inflama mais. Sim. Então, a alimentação errada retarda a recuperação da pessoa. Retarda. E tem até um fato interessante. Você sabe que o Brasil hoje é o segundo em cirurgias plásticas. Já quase batendo os Estados Unidos em primeiro. Já chegando ali nos Estados Unidos, que é o primeiro colocado. E aí, acompanhando alguns casos de prótese mamária, enfim. Abdominoplastia. Você sabe que o período inicial pós-operatório é interessante que a pessoa esteja em inflamação. Olha que legal, né. É interessante. Por quê? Essa é uma reação natural do corpo para que haja o estímulo do sistema imunológico para estar ali atuando. Então, inicialmente, por exemplo, não é interessante tomar antioxidante ou tomar qualquer outro tipo de suplemento. Ou seguir uma alimentação que evite a inflamação. Mas depois de 72 horas, mais ou menos, aí que depende muito de pessoa, de cirurgia, enfim. Então, vamos colocar um número aqui só para o pessoal fixar. Aí você começa a entrar com uma alimentação antioxidante. Não inflamatória. Para que a pessoa se recupere mais rápido. E quer ver, para mim, um dos maiores vilões aí, nesse caso, é a bebida alcoólica. E isso aí não é de estudo, é de observação mesmo. As pessoas que mais ingerem bebida alcoólica têm uma recuperação mais demorada. Ficam com o corpo mais inflamado. E as pessoas que tiram a bebida alcoólica ou minimizam o seu consumo, têm uma recuperação mais acelerada. Em termos de 20%, 15%, 20% a mais. Então, assim, se a pessoa operou, teve uma lesão. Se ela fizer a recuperação ativa, a recuperação dela é muito mais acelerada. E se alimentando direito. Ou seja, é fundamental se movimentar. Não ficar parado. Sim. É importante. E assim, sempre falando. Sempre orientado com o médico, com o fisioterapeuta. Eu tive o grande prazer de acompanhar a evolução da cirurgia da minha mãe. E foi um espetáculo a recuperação de cicatrização. Ela teve infarto. E foi, assim, um processo bem lento. Ela voltou depois, assim, bem devagar. Era a coisa de subir a escada e ter que esperar minutos, minutos, para subir o segundo. Então, você é lento. O processo é bem lento. E você tem que ir introduzindo. E você tem que ir colocando. E, assim, na medida, é individual. É bem individual. Então, assim, é ir para uma hidro. Então, assim, não adianta você querer colocar uma maratona, uma caminhada, para uma pessoa que infartou. Então, assim, é de indivíduo para indivíduo e de operação para operação. Então, você consegue colocar aí para uma pessoa que teve o mesmo ligamento cruzado posterior, ou para um menisco, uma pessoa conseguiu em três meses estar correndo na esteira. E a outra que demorou seis meses e ainda está com... Está com a pega. A diferença muscular de uma perna para a outra ainda não voltou. Tem ainda uma grande diferença de massa muscular, que ainda não voltou. E o outro faz um ano e já está completamente recuperado, correndo, jogando. Então, dá uma diferença de um atleta para o outro, de recuperação de uma pessoa para a outra. Então, é bem individual. Voltando, continuando essa parte. As pessoas que... Eu ouço muito, assim, as pessoas se reclamam. Ah, não posso correr porque eu tenho artrite, eu tenho joelho isso, o joelho é com tromalácea. E eu falo, não, pode. Não só pode como deve. Então, assim, falando com o Paulo Puccinelli, até vou marcar um outro papo com ele para ele falar do Ironman. E aí, se vocês quiserem vir, estão convidados também. E ele é médico de medicina esportiva, especialista em medicina esportiva, e é triatleta. E ele foi fazer o triatlo meio que para até saber como que funciona. Assim como a Fuca, que você conhece também. Fez dois Ironmans para poder saber como é que era. Inclusive, a Fuca era minha nutricionista também. Ela ficava abismada com os meus absurdos, né? Mas tudo bem. Um dia eu fiz umas aspas aqui. Um dia eu fui fazer um exame de bioepidência com ela, e um dia eu tinha comido um saco de M&M, mas era um saco de um quilo. E ela começou a desligar, ligava a máquina, não estava entendendo nada. Aí ela desistiu da máquina e falou, você comeu doce? Eu falei, eu comi. O que você comeu? Um saco. Um saco de M&M. Assim também não dá, não sei o quê. Não tem o problema. E aí eu perguntei para ele sobre todo tipo de problemas, né? De joelho, de tornozelo, etc. Artrite, artrose. E eu falei, dá para correr uma maratona? Ele falou, dá. Tem seus cuidados, tem suas restrições. Então, eu queria que você falasse também sobre as mulheres, sobre esses problemas que você é especialista nisso, pelo visto. Então, como as pessoas que têm, como que é esse treinamento? O Paulo falou que pode, agora você vai falar como. É, porque assim, como que funciona? A articulação ali já está inflamada, né? Então, sempre a gente tem que ver o grau de inflamação. Então, se a pessoa já toma algum medicamento, se a pessoa faz tratamento aí com o físio, se está com dor, se não está, questão de pisada. Então, se vai correr a distância de uma maratona para a outra, como que está o calendário desse atleta ou não. Ai, não, vou fazer uma, vou fazer duas, vou fazer três. Se está tendo tempo de recuperação. Que tênis está usando. Que tênis que está usando. Por quê? Tem pessoas que têm a pisada neutra e estão usando tênis pronado. Já está errado. Então, tem vários fatores que influenciam. E fortalecimento. Então, tem pessoas que querem correr. Ah, eu comprei um tênis X. Ah, estou indo correr a minha maratona. Aí, não está com tênis, não está com frequência, não está com roupa. Ah, estou indo. Vai na fé. Não tem um preparador físico para falar o que tem que fazer. Não sigo planilha. Ah, estou indo. Estou correndo aí. Estou tentando diminuir o tempo. Tá, beleza. Está indo só por qualidade de vida? Está bom. Mas, daí, é onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo? Então, depende muito do que você quer. Daí, aonde que entra? Pode piorar a artrite, pode piorar a artrose, pode aumentar a sua inflamação. Por quê? Você não dá tempo de recuperar. Eu tenho o procedimento correto. Eu tenho o fortalecimento. Eu tenho atleta meu que tem ácido úrico. Aí, a pessoa faz o que no final de semana? Enxergar. Bebe cerveja. Mas, não tem ácido úrico lá? Não. Tem. Mas, aí, a pessoa não quer recuperar. Beleza. A pessoa não quer enxergar o que tem. Mas, beleza. Então, assim, está todo orientado. Então, assim, qual é o estilo de vida? O que você quer com isso? Está orientado? Está sabendo o que está fazendo? Beleza. Tranquilo. Então, você tem que saber onde você quer chegar, como você quer chegar. Você quer melhorar seu tempo? Você não quer? Você quer correr só por correr? Então, tá. Quer melhorar seu tempo? Vamos fazer um teste de esteira. Vamos ver sua pisada. Vamos tentar ajustar. Está com algum suplemento? Precisa. Não tem necessidade. Como que está a sua alimentação? Como que está a sua alimentação pré? Como que está pós? Então, assim, o treinamento tem que estar ajustado em todos os fatores. O treinamento está ajustado? A alimentação está ajustada? Está fazendo fortalecimento? Você consegue fazer em tudo. Consegue diminuir tempo? Consegue diminuir... Ou seja, essas doenças são desculpa. Consegue tranquilo. É desculpa para não fazer. É desculpa para não fazer. Ah, não tenho isso, não tenho aquilo. Não, é desculpa. Você pode fazer. Se quiser fazer, basta querer. Profissionais como vocês estão aí para isso. Uma pergunta que eu tenho para o pessoal, inclusive. Sobre esses tênis novos, com placa, com solado responsivo. Isso que eu estou vendo, inclusive comigo, eu senti, porque está trazendo muita instabilidade, consequentemente, algumas muitas lesões. Vocês estão encarando, enxergando, você está vendo isso? Como você lida com essa nova tecnologia? Então, tem alguns tênis que eles estão vindo. Alguns até melhores. Outros ainda, eu acho que, assim, eles vêm com tanta tecnologia, com tanta tecnologia, que eu acho que até piora a pisada do que acaba melhorando. Porque, assim, alguns dão até impulsão para você correr. Mas até que ponto que isso vai melhorar? Porque, assim, para você correr, tem gente que, gente, você precisa de solo, pisada ali, conforto para você correr. Então, você precisa ver até que ponto para a sua pisada que vai melhorar, que vai ajustar. Você tem que ter conforto, só. Então, assim, se a sua pisada é neutra, você tem que ter um tênis que vai ter uma pisada e um amortecedor ali para a sua pisada. Então, se a sua pisada é neutra, ele tem que ter um neutro. Se a sua pisada é pronada, você tem que ter uma pronada. Ah, eu acho que é mais questão de fortalecimento da sua musculatura e não, teoricamente, do tênis. Porque, assim, se você tem um tênis, tá? Se a sua pisada é neutra, neutra, beleza. Agora, o seu treino está fortalecendo? Então, vamos supor, você tem um valvo dinâmico, então, o seu valvo é para dentro, certo? Então, o seu joelho é para dentro. Ai, gente, pera cá. O meu já está parado, né? Então, o seu valvo, o seu joelho é para dentro. Daí, então, você vai ter que comprar um tênis que tenha o amortecedor aqui. Daí, você compra o amortecedor para fora. Só que daí, o seu fortalecimento, você vai fazer o fortalecimento de glúteo médio. E o seu interno, você está fortalecendo? Você não está fortalecendo. Daí, obviamente, você vai correr. E daí, na hora que você for correr, o seu interno de coxa não está fortalecido. Daí, você vai sentir dor, porque você já tem um valvo ali. Então, teoricamente, é o tênis. Não é o tênis. É você. É você. É, eu troquei de tênis, tive várias lesões, até que eu falei, putz, tem que começar a fortalecer mais, porque eu estava acostumado com tênis, que para mim era normal. Porque eu fazia, aliás, eu nem fazia, porque eu sou, como o pessoal do aeróbico, não gosta da musculação, né? E aí, eu comecei a ter... É... Não tem mal, não gosta de ir, mano. Porque, na verdade, não é o ganho. Todo mundo fala assim, mas tem que ir para a musculação para ganhar a massa muscular. Não, você tem que ir só para fortalecer aquilo que você precisa para ir para a corrida. Ou para a natação. Ou para a natação, qualquer que seja esporte. Então, a galera do cardio, da corrida, só precisa fortalecer. Então, é ir lá, fazer treino resistido, não fortalecer para ganhar... É que tem aquela visão, fortalecer e ganhar massa muscular. Não. Você tem que ir lá para fortalecer a sua musculatura, para enrijecer e para você ter rendimento, para você conseguir ter performance na sua corrida. Então, essa disciplina que o pessoal do aeróbico precisa ter... Aqui não gosta, aqui é chato. Óbvio que o tênis vai melhorar, vai. Mas tem tênis que está vindo com uma plataforma tão alta, tão ali, que na hora que você dá aquele impacto no chão, não sei se aquela estabilidade ali vai dar... Então, esses tênis mais responsíveis são bem estáveis. Eu acho que, pelo menos que eu estou sentindo, quanto mais responsividade tem o tênis, quanto mais te impulsiona para frente, mais estável ele é. E aí, mais um trabalho de fortalecimento... Eu, assim, Gabriela, não gosto muito, não. Eu gosto daquele tênis mais básico mesmo, que tem amortecedor ali da minha pisada e... Eu estava usando... Eu usava o Asics Nimbus, que é para pronado. É o que mais gosto, é. Aí, para a longa distância, era o mais confortável, enfim. Era, está errado, né? E aí, troquei para o Nimbus Light, que não tinha nada de pronado, e aí, como estelizou na panturrilha. Aí, finou o Davi, falou, para usar os tênis. E eu estava usando também o outro, que é o da Asics Nova Blast. Aí, eu estava com o Nova Blast 1, que ele era hiper instável. Aí, comecei a fortalecer, deu uma diminuída. Aí, eu peguei o novo, que já é muito mais estável. Ele é menos responsível, mais estável. Falei, putz, agora acomodou. Agora ficou bacana. Mas o começo... E eu testei também aqui o Nike... Tem um da Nike, agora que ele está com uma ponta assim atrás, eu não vou lembrar agora o nome. Ele tem um tanto assim, ainda para fora do tênis da Nike. Nossa, você viu o solado dele assim... É, eu testei esse tênis, com placa de carbono. Eu acho que é esse mesmo. Ele é mega instável. Instável. Assim, faz milagre no teu tempo. Faz milagre no tempo? Faz milagre no tempo. Mas é mega instável. Você sai com a panturrilha destruída. É o... Putz, eu também não vou lembrar o nome. Ó. Enfim. Mas é... Putz, é muito instável. Então você precisa ter um trabalho de fortalecimento bem grande. Absurdo. Você vai se estourar com um tênis desse. Vai andar mais, mas vai andar uma vez só. Ou vai andar de cadeira de rodas, né? É quebra depois. Mas não adianta muito, né? Calma, prova, quebra, né? Não adianta muito, né? Bom, o papo está bom aqui. Só para a gente... Vamos caminhando para o final. Vamos falar de coisas gostosas agora. Perguntas que nos interessam. Para quem é formiga? Para quem é glutão? Como conciliar as coisas gostosas com treino e... Qualidade de vida e físico? Não engordar ou se manter no peso, pelo menos? Ah, com dois potes de sorvete e sai correndo. Ou senão faz até um menininho. Vai quase chamando o Hugo, né? Tem um menininho, um menininho que ele é... Muito engraçado, virou meme várias vezes, que ele usa aquele, né? Malhou, comeu. Não sei se você já viu aquele menino. Você nunca viu o programa, você falou malhou, comeu. Malhei, comeu. Então, assim, se você... Estou brincando, mas é lógico que quanto mais você gasta, você acaba tendo a oportunidade de comer um pouco mais. Mas o ideal, na realidade, Sérgio, na minha visão, é o seguinte. De novo. Tirando casos extremos, né? O que é caso extremo? Um esportista, um profissional que depende daquele rendimento, depende do seu corpo para ganhar dinheiro. 99% das pessoas, que é o público comum, pode conciliar muito bem, usar muito bem, né? Comer no momento certo, certos alimentos. Antigamente, vamos usar o exemplo mais prático. Antigamente, na casa dos meus pais, a gente só tinha refrigerante no final de semana, por exemplo. Isso é das antigas. Das antigas, ou desculpa, ou tal. Não tinha refrigerante. E assim, final de semana, estou fazendo assim. Domingo... Um copo. Um copo de Coca-Cola. E ainda aquele copinho pequeno. Pequeno, aquele copinho de boteco. Então, parece brincadeira, mas é para a gente fazer uma analogia. De vez em quando, num evento, a pessoa que está querendo perder gordura, está ali. Num evento, ela come, se diverte. E aí, eu até gosto, assim, eu uso aquele negócio, eu acho uma puta frescura. Ah, vou comer o bolo light. Não, come o bolo. Pega lá o bolo de chocolate, senta, come. Aprecia aquilo. Porque isso vai te dar muito mais prazer e automaticamente mais adesão ao seu programa alimentar, ao seu projeto alimentar, do que ficar naquele negócio de, não, toalita, todo mundo comendo, na mesa de um aniversário, sei lá, coisa, de um churrasco. E eu estou ali, eu não vou comer a maionese, eu não vou comer a farofa. Cara, come ali um pouquinho. Aquele dia. Próxima refeição, volta a programação normal. E está tudo certo. Que não vai ser uma refeição que vai te detonar. Nunca vai ser. Eu até mostrei para a Gabi. A gente foi num churrasco aqui. Foi num churrasco da minha família. E, pô, aquele dia eu comi e bebi. Pouco a mais. Estava ali. Puta, aniversário da minha tia. Estava não sei o que lá. Na segunda-feira eu me peguei na balança, eu estava com o mesmo peso. Porque se você faz dieta, se você leva uma vida saudável, que nem a Gabi falou, você não pode comer nada. Não, se você comer um dia... Um dia, uma vez. Pode ser uma vez por semana? É que está o negócio. Depende do que você está... Qual que é o seu objetivo? Pizza, hambúrguer e sorvete. Não, mas o que você quer? Não, quero emagrecer. Qual que é a sua expectativa com o programa que você está fazendo ali, com o nutricionista, entendeu? Então, vamos supor assim. Eu quero perder 10 quilos. Você quer perder 10 quilos. Eu posso pegar um dia da semana e encher a cara de pizza e sorvete. Então, mas o que é encher a cara de pizza e sorvete? Entendeu? Essa é a pergunta. Encher a cara de pizza e sorvete. Então, vamos lá. Uma pizza e um pote de sorvete. Uma pizza e um pote de sorvete. Não é aquele potinho, não. Então, se você conseguir... Dá para colocar... Eu não recomendaria colocar esse tipo de alimentação nessa quantidade não por questões de engordar ou emagrecer. É saúde mesmo. É um alimento... Um pote de sorvete, pô, tem gordura hidrogenada para cacete ali. Então, eu não recomendaria por essa situação. Uma pizza de calabresa, pô, tá contendo de gordura. Uma pizza de mussarela, contendo de gordura. Então, não é... Vamos lembrar também que o nosso papel, né? Não é só pensar no emagrecer, mas na saúde da pessoa e preservar a saúde, manter uma saúde. Então, eu não recomendo por causa disso. Qual seria uma quantidade... Não, mas sei lá... Vamos dar um... Três pedaços? É, depende. Por exemplo, três pedaços de mim, três pedaços de pizza, para mim, não dá nem para o cheiro. Mas eu tenho 112 quilos. Você é dos meus. Para a Gabi... Não, mas eu tenho 112 quilos, tenho 1,91. É diferente, minha estrutura. Isso, né? Homem. Gabi, aqui é assim, se eu e o Gus chamamos para comer uma pizza, é uma pizza macada. É, tem que pedir a terceira para ela comer dois pedaços. Então, assim, mas, de novo, vamos colocar assim uma média, vai, se a gente for chutar. Você está ali à noite, com a sua família, sábado à noite, e o pessoal decidiu pedir uma pizza. Ele come dois, três, quatro pedaços. Acabou, não sabe mais que isso também. Mesmo porque se você está levando uma dieta... Se você está certinho, bonitinho... Você não vai conseguir... Não, não vai. Uma pizza inteira. Não vai. E quando a pessoa começa... Sabe o que é legal, Sérgio? A pessoa começa a ver resultado, ela começa a falar, pô, por que eu vou estragar? Entendeu? Você dá uma travada também, né? Dá uma travada, ela fala, não vou não, deixa a cara, vou comer só dois pedaços. Aí você começa a ver resultado. É. E daí você fala assim, ah, tá, é aquilo que eu falo muito para pacientes. Você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai restringir, vamos supor, 500 calorias semana inteira. Daí você vai... Por dia, né? É. Você vai chutar o balde, tipo, sexta, sábado, domingo, você vai recuperar tudo que você restringiu semana inteira. E aí, compensou? Vai passar mal pra caramba. E você vai recuperar, então você vai ficar assim, elas por elas. Uma refeição ali que você faz, cara, não vai matar ninguém. Também vai depender do gasto calórico, né? É. O gasto calórico você vai ter. Então, às vezes, ah, tá, você vai, você vai, é aquele, o pessoal fala, o dia do lixo, não existe o dia do lixo. Ah, é bobagem isso daí. Não sei quem inventou isso aí. Existe a refeição livre que você vai escolher aquilo que você está com vontade de comer com moderação. Lembra do equilíbrio? Então, ah, tá, hoje é mudar a chave do pensamento. É comer aquilo que você está com vontade. Lembrando, o alimento é igual eu falo, eu gosto de falar assim, ó, seu carro, você coloca qualquer gasolina no seu carro? Eu não sou a pessoa certa para você perguntar. Eu sou muito errado, cara. Eu sou muito errado. Você não vai colocar qualquer gasolina no seu carro, porque uma hora vai parar o motor do seu carro. Seu organismo é igual. Então, assim, você não, a gente, eu falo que tem duas fome, a fome emocional e a fome física. Então, a gente come hoje em dia com a fome muito emocional. Então, a gente está triste, a gente come porque está triste. Brigou com a mulher, come porque está triste. Brigou no serviço, come porque está triste. Então, é muito emocional. A gente quer comer aquilo que a gente gosta e não aquilo que nutre. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina. As comidas confortáveis. É, é aquilo que dá emoção, aquilo que é gostoso. Então, o que a gente tem que começar a pensar? O que vai nutrir o meu corpo? O que que dá nutriente? Daí, eu vou ser sincero para você que nesse momento agora, agora são... O que dá? O que dá? Fala para a gente o que que dá. Alimentos in natura. In natura. In natura. Nossa, a base alimentar é alimentos in natura. Cois, feijão, fruta, alface, tomate. Entrou na prateleira, passou por indústria, já está fazendo mal para a nossa saúde. Se a pessoa comer só, sei lá, comer um pão integral de manhã. Aliás, uma curiosidade. Putz, se for da minha curiosidade, eu vou acabar nunca. Farinha branca versus integral. A farinha integral é melhor porque tem fibra e vai te ajudar em saciedade, vai te ajudar no intestino. A farinha branca, ela, para algumas pessoas, ela traz algum tipo de inflamação. Algumas pessoas têm esse tipo de inflamação, não são todas, mas se você comer um pão francês no seu dia, não vai mudar nada. Então, assim, se a pessoa comer um pão francês no café da manhã, eu vou falar ou alimentação básica do brasileiro. Pão francês de manhã, café com leite. Está tudo certo. Almoço, arroz e feijão. Verdura. Verdura e uma proteína que você já... Ovo. Frango. Ou mesmo um vegetariano que vai comer entre leguminosas ali e que não come carne, né? Ou come um tofu, que é uma soja. Aí, à tarde, uma fruta, um outro pãozinho. É, eu gosto de sempre colocar uma proteína junto para dar mais saciedade. Então, sei lá, um iogurte com aveia. Um iogurte com... Ou um pão integral com requeijão. Um pão integral com requeijão, né? E, à noite, sei lá, arroz e feijão de novo, carne, ovo, o frango. Vai viver bem. Vai viver bem. Se a pessoa tiver uma dieta simples dessa, ela vai estar em forma. Está bem, está bem. Ou seja, lembrando a quantidade, né? Não adianta colocar prato pedreiro. Se você deslizasse o prato que eu fiz hoje... Não, eu juro para você. Eu fui olhar aqui o relógio porque era nove e pouco agora. Está com muita fome. Eu estou pensando na comida que eu vou comer chão em casa. Estou com muita fome. se quiser a sugestão. Eu não troco. O que você acha de um PF? Isso é comer. Comida. Detalhe que o prato é fundo. Mas, cara... Para caber mais. É, tipo assim... Mais bonito. Há um tempo atrás, quando eu estava namorando, coisa que não faço há muito tempo, fui no restaurante, aí o garçom perguntou qual o teu prato predileto? Eu falei, fundo de preferência. A outra ficou revoltada. Nossa, que não sei o que. Não, eu estou sendo sincero. Tem fome e falo. Você vai num restaurante mais assim, o cara tem aquele pratinho assim, pô, não dá nem para o cheiro, nem para a brincadeira. Você gasta milão para comer que amanhã lá e... Ah, não. E come mal. E sai de lá e vai na churrascaria. Uma vez, quando morava nos Estados Unidos, a gente foi num restaurante, né? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Pô, sai de lá para um Taco Bell. Para ser feliz. Dois erros assim. Ah, pô. Os negocinhos foram assim, meu. Mas o lance da... Eu, por exemplo, eu me acostumei, eu gosto de comer comida. Então, assim, como eu falei, você falou de uma pizza, né? Eu não troco uma pizza, por exemplo, para o arroz e feijão. Eu não. Eu gosto de arroz e feijão. Cara, eu gosto de comer isso. Mas se a pessoa, que nem sexta-feira à noite, ah, vou comer uma pizza, tal, não sei o que lá. Vai lá, come dois pedacinhos de pizza. Pô, aí tem o lance das preferências. Pô, você gosta de pizza com legumes? Pede lá uma pizza de abobrinha. Eu gosto, por exemplo. Eu comeria pizza de brócolis, de abobrinha. Ah, não, não gosto. Então, beleza. Pede a sua de portuguesa, requeijão, quatro queijos. Mas, coma, seja feliz, e depois você volta para a sua programação normal. Então, é isso que... Tem tanto mito, não pode misturar isso com aquilo, não pode comer aquilo. Pô, faz uma coisa simples, está com vontade, vai lá e come. É uma coisa que eu estou aprendendo com os psicólogos, psiquiatras, que é o lance da dopamina, que você... Eu comecei a perceber isso. Está com vontade de negócio, mas é a dopamina que está falando primeiro na sua cabeça, que se você segurar um pouco, você vai ver que até o... Acho que foi aquele Wesley, que é um psicólogo, que ele falou assim, é, quantas vezes foi o Paulo Muzzi, um dos dois, acho que foi o Paulo Muzzi, é, quantas vezes você estava com vontade de comer negócio, você comeu aquele negócio, e depois ele falou, é, não era bem isso. Pô, meu, já aconteceu várias vezes comigo. E eu achando que era a minha alma gorda, obesa mórbida, mas não, é a dopamina. É, não, é... É o som emocional, é. A gente faz muito isso, né, no dia a dia, a gente faz essas escolhas, assim, é... Eu tive um tempo, como você sabe, eu fui gordinho, eu tive um tempo que... Por exemplo, pedia pizza, era muito difícil pedir pizza na casa dos meus pais, né, saí da casa dos meus pais com 19 pra 20 anos, aí fui morar sozinho, mas nessa época era muito difícil pedir pizza porque não era comum, aquele negócio da grana, tal, não sei o quê. Aí quando eu piquei a pica, eu ficava esperando todo mundo ir dormir, eu comia, eu ficava esperando todo mundo ir dormir pra comer a sobra lá. Sabe que sobrava, eu enraigaçava de uma 3, 4 horas da manhã. Acabava. Enquanto não acabasse, eu não via o fim do negócio. E aí você vai, com o tempo, você vai descobrindo que, pô, você consegue... Tudo, na verdade, é questão de hábito, Hábito, é... É mania, é costume que você vem fazer. Tem um tema que a gente pode marcar, eu gostaria muito de falar sobre isso, eu não vejo as pessoas abordando muito, mas... E até outro dia eu vi uma pessoa muito conhecida e muito inteligente fazendo um post a respeito e foi criticado por alguns bobos de plantão, que é o seguinte, o famoso diga-me com quem andas e te direi quem és. Quando você decide mudar o seu hábito alimentar, muitas vezes você acaba mudando as pessoas com quem você anda. Sim, verdade isso. E isso influencia diretamente no resultado que você vai ter e na longevidade que você vai ter com aquela sua nova opção. Então, a partir do momento que você começa a ir na academia, você começa a conviver com pessoas de academia, você começa a ter os hábitos das pessoas de academia muda muita coisa. Então, você não sai mais para tomar cerveja, você sai para tomar whey ou para ir lá no... comer um lanche natural, um açaí e tal. Muda o ecossistema e você começa a ficar se sentindo introduzido em outra situação. Então, não é que você tem que esquecer as pessoas, seus amigos do passado, não é isso. É que as pessoas começaram a falar sobre... O cara montou um post sobre isso e as pessoas dizem que a gente tem que esquecer os amigos do passado. você vai começar a conviver com outros tipos de pessoas que vão te dar outras oportunidades e você vai ter um outro estilo de vida. Você vai ter um estilo de vida mais saudável e, inclusive, as amizades são mais saudáveis. É isso. Isso aconteceu comigo. Eu estava ficando gordinho porque eu pegava onda e não tinha mais tempo de ir para a praia, trabalhava de sábado, etc. E trabalhava com comida e sorvete. Fabricava comida e sorvete. Então, meu almoço, às vezes, era sorvete. E aí, chegou no meu máximo ali que eu estava ficando, que eu falei, meu, chega, eu vou treinar e tal. E aí, até a minha despedida foi uma pizza e dois hambúrgueres. Uma pizza? E dois hambúrgueres. E sorvete. Foi a minha despedida. E aí, eu comecei a treinar, entrei no triatlo, etc. E aí, comecei a conhecer a galera e aí, de repente, em vez de eu ficar comendo porcaria de noite, eu estava de manhã cedo, às vezes, muito cedo, ou na estrada, tomando o guitarejo com a galera pedalando. E muda o hábito. Muda o hábito. E aí, você conhece pessoas novas, você conhece hábitos novos, referências novas, né? É isso. Pessoas que você olha e fala, putz, quando eu crescer, eu quero ser assim. É exatamente isso. Então, você passa a ser uma pessoa melhor, você passa a querer ser uma pessoa melhor. Exatamente. Eu acho que essa é a melhor motivação para você mudar seus hábitos, mudar a sua vida. Porque hoje em dia, eu vejo muitas pessoas que precisam mudar de vida. Esse projeto surgiu com isso. Vendo as pessoas, tipo, sem informação, ou com muita informação errada, que nem se você... As pessoas recebem informação, veem na mídia. Não, está pior do que as pessoas verem. Elas recebem de graça todo tempo. Sem pedir. E informação errada. É isso aí. Então, o nosso trabalho é esse. Vocês, principalmente como comunicadores e profissionais especialistas, mostrar para as pessoas que não tem segredo você ter uma vida saudável, você mudar de vida e também mexer na sua autoestima, ser aquilo que você gostaria de ser. E não só ficar olhando coisas irreais no celular. É isso. E ser aquilo que você queria ser. Ou que você nasceu para ser. Dar uma casada com a alma e o corpo. Perfeito. Perfeito. É isso aí. É isso. Sérgio, eu só tenho a agradecer. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês. Papo super gostoso. É muito bom conversar com amigos. O Gus já considera, porque... Com certeza. O Gus já segurou uns rojões aqui. Foi parceirão. E agora você também. Foi super simpático, super legal. E estão convidados de novo. Inclusive, acho que dia 20, tem um rapaz que ele está no processo que você passou de emagrecimento. Acho que fez bariátrica e tal. Vou conversar com ele. Legal. Se vocês quiserem estar juntos... Legal. Não toque. Então, convidados. 20 agora. De outubro às 8h15. 20 de 15h. 20 de 15h. Então, vou fechar. Vou voltar por aí. Olha, estou aqui perto, né? Você também está convidado. Estou aqui na Companhia Atlética, você sabe muito bem. Pertinho. Ou aqui na Plene, pertinho também. Então, enfim. E é isso. Obrigado, Sejão. Obrigado, Sejão. Mais uma vez. Tamo junto. Gabi, brigadão. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Fazer aquela humilhação de costumeira. Gostou? Compartilha. Assina o canal. Dá um like. E para quem assistiu no Instagram, provavelmente na outra semana vai estar no YouTube também. E o pessoal do YouTube vai estar vindo em primeira mão no YouTube. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.